Pessoal, quero dar uma boa tarde a todos e a todos que estão curtindo Maninho da Putaria no YouTube. Que Deus tenha todos... que vocês tenham todos um dia abençoado. Pessoal, é o seguinte, nós do campo, a gente faz academia com esse negócio aqui do turatô, viu? O pessoal da cidade, aqueles estribados, ele vai pra academia, aquelas máquinas que você corre, corre e não sai do lugar. E o Maninho da Putaria faz isso aqui, é pra relaxar, ó, 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 ó pessoal, viu? Isso aqui é forte, viu? Isso aqui é pra quem quer ficar com músculo grosso, não precisa de massa não, viu? Pessoal aqui, a gente curte os vídeos nossos aqui, é brincando com as pessoas, viu? Olha, brinquedera com respeito, consideração e a todos que estão curtindo Maninho da Putaria no YouTube. Pessoal, e eu também quero mandar pra um alusão especial a todos do mercado central de Utianguá e a minha nossa amiga bolinha. Nossa amiga Zé Rafael, também aquela galera que faz a medicina. E o bolinha também é aquele cara que faz, pessoal, compra porquinho em pé seco do sítio. E esse porquinho dele, cara, infelizmente, é só porquinho que todo brasileiro gosta, inclusive o jundiano, que ele também gosta de uma carninha de porco pé seco. O porco pé seco, cara, é uma carnezinha super gostosa, até na brasa ela é cheirosa, gostosa. É aquele sabor de manteiga. Pessoal, e Deus te deixe sempre ao lado de cada um que está curtindo o vídeo do Maninho da Putaria, que se inscreva e deixe o like. E não esqueça de tacar o dedo no sininho. Valeu, pessoal? Esse vídeo aqui é todo pra vocês. Olha lá, olha lá. Pisga, vai, volta. Olha, olha, olha. Viu? Horizontal. Vertical. Horizontal. Vertical. Ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Valeu, pessoal? Obrigadão. Fico todos com Deus. E também esse vídeo que eu quero mandar também com o nosso amigo Mauro em Fortaleza. Lá no Mercado São Sebastião. E aquela galera toda que... Galera de cheiro verde lá de São Sebastião. É o Felipe, é o Douglas. É aquela galera massa que a gente... Que a gente levava a mercadoria pra lá. E eles vendiam a nossa mercadoria. E pagavam todos bem direitinho. Vamos lá, pessoal. Também quero parabenizar também nosso Júnior. Júnior também da delegada que estava viajando fazendo aquela carguinha especial pra Fortaleza. Que Deus tenha ele no bom lugar. E abençoe todo o trabalho dele. Pessoal, e que Deus abençoe a todos que estão no dia a dia no trabalho. Muito obrigado, pessoal. Fico todos com Deus. Amém. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.